Aonde meu olhar pousar, milagres posso ver. E sempre novos posso vislumbrar. As aves em seu voo ao léu, o oceano em seu poder. E o lindo horizonte a explorar. Mas todas estas coisas são pequenas para mim. Ao ver o grande amor de Deus por todo o pecador. Apenas Deus falou e tudo aqui apareceu. Mas para nos salvar, a própria vida ofereceu. Aonde meu olhar pousar, milagres posso ver. No mar, na terra e no céu azul. A flor que nasce perfumando a criança em seu sorrir. E o amor que une cada coração. Mas todas estas coisas são pequenas para mim. Ao ver o grande amor de Deus por todo o pecador. Apenas Deus falou e tudo aqui apareceu. Mas para nos salvar, a própria vida ofereceu. Ele é bondoso, maravilhoso. Ele é bondoso, Cristo Jesus. Ele é o grande rei, mestre divino. Ele é bondoso, Cristo Jesus. Ele é bondoso, Cristo Jesus. Onipotente rei, onipotente rei. Vinde, louvai-o e adorai-o. Ele é bondoso, Cristo Jesus. 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 É meu amigo, e sempre comigo. Ele é bondoso, maravilhoso Ele é bondoso, Cristo Jesus Amarraram as mãos de Cristo Mas Ele morreu por ti e por mim Eu sei de um nome que sara as tristezas Um nome sem, doce e santo, eterno Um nome sem, que consolo fiel nos presta Quando envolvidos nos vemos pelo mar Eu sei de um nome que é maravilhoso Um nome sem, que dissipa toda dor O nome sem, que responde quando falo E deu a vida por mim Com muito amor Já o mundo não me prenderá Pois sou de Cristo A sua voz minha alma tem-te Pois pertenço a Cristo A Jesus sempre imitar Quero, pois, sem hesitar Quer lá fora, quer no lar Pois pertenço a Cristo Lá no céu Lá no céu ao contemplá-lo Eu pertenço a Cristo Bem melhor Bem melhor Bem melhor E de louvá-lo Pois pertenço a Cristo A Jesus A Jesus sempre imitar A Jesus sempre imitar Quero, pois, sem hesitar Quero, pois, sem hesitar Quero lá fora, quer no lar Pois pertenço a Cristo Pois pertenço a Cristo Eu pertenço a Cristo Eu pertenço a Cristo Eu pertenço a Cristo Responta o sol Bem cedo de manhã Eu vou falar com Deus Força encontro mesmo em aflição É bom ouvir sua voz Eu sei que quando lá na glória Remidos salmos cantarei Por isso agora Meu viver constante É falar com Deus em oração Se angustiado estou por minhas culpas Eu vou falar com Deus Eu vou falar com Deus Ele responde em todos os momentos É bom ouvir sua voz Eu sei que quando lá na glória Eu sei que quando lá na glória Remidos salmos cantarei Por isso agora Meu viver constante É falar com Deus em oração Eu sei que quando lá na glória 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 Eu sei que quando inscione Eu sei que quando lá na glória Eu sei que quando lá na glória O coração perturbado, dando-lhe calma sem paz. Ó voz de amor, que me vem embalar. Meu coração, meu coração, vem, Senhor, confortar. Se no crepúsculo da tarde podes adiante enxergar, lá no profundo das trevas não vês a estrela brilhar. E vindo às trevas noturnas, tens porventura o temor. Não desanimes que louco a te brilhar o alvo. Ó voz de amor, ó voz de amor, que me vem embalar. Vem, Senhor, confortar. A vida tem tristezas mil. Nem tudo é um céu de anil. Mas contra a dor que é tão sutil, Há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. E se tua fé provada for, E te esqueceres do Senhor, Necessitando o Salvador, A um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. 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 Dovides, mas confia em Deus. Oh, não duvides, mas confia em Deus. guys, infa em Deus. Ah, não duvides, mas confia em Deus.